Oi gente, eu sou o Renato Mascanha, eu sou formado em Gestão de Tecnologia da Informação, sou fotógrafo há 20 anos, e a gente está aqui para passar um pouquinho para vocês das boas práticas que a gente aprendeu aí em 20 anos manipulando o Photoshop e agregando a tecnologia da informação, aprender e ensinar o Photoshop. Esse conhecimento que a gente vai ensinar para você é segredo de todos os designs. A gente vai entregar para você posts prontos para você manipular, começo, meio, enfim. Então é um ensino que acumula, ele é acumulativo. Uma aula ajuda a segunda aula, que ajuda a terceira aula, que ajuda a quarta aula. É muito legal de aprender assim. E você fica animado, porque você vê resultado. Não é aquele curso que vai te ficar ensinando ferramentinha. Não, a gente direciona para você. Você vai aprender a abrir, manipular e salvar. Isso rapidamente. A formação de Gestão, a formação de Fotografia, trouxe um conhecimento diferente para o Photoshop. Porque a gente tem o foco de ganhar tempo. A gente chama de automação, ou padronização, ou automatização. A gente quer eliminar etapas. Porque a gente não tem tempo. Você imagina você ter que entregar 40 artes para 10 clientes diferentes em uma semana. Se você não tiver uma metodologia, se você não tiver uma política de criação, uma agilidade, você quebra. Você não vai conseguir cumprir os prazos. Então, assim, isso a gente vai entregar para você mastigado. Muito legal. É o sonho de todo design. Depois que você adquirir o curso, você vai ter a primeira aula, onde você vai baixar o post. E a gente vai levar você a abrir o post, a fazer as manipulações necessárias para começar a entender o esqueleto do Photoshop. O principal, o cerne do Photoshop. E depois salvar. Aí a próxima aula acumula com a primeira aula, que acumula com a segunda aula. E você recebendo esses posts, esse material pronto, você não vai inventar a roda. A roda está pronta. Então você só vai alterar o que você precisa, realmente. E isso ganha muita agilidade, muita performance, e você evolui rapidamente. Para a sua riqueza e felicidade.